Olá, companheiros e companheiras, eu sou Gilson Reis, coordenador da CONTEER, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimento de Ensino, entidade que reúne professores e auxiliares da educação, da educação privada de todo o Brasil. A minha passagem aqui é para demonstrar a nossa indignação, o nosso repúdio a um projeto de lei que começou a tramitar na Câmara dos Deputados na última semana e ganhou selo, ganhou a condição de projeto emergencial que pode ser acelerado a partir dessa definição. E o que eles querem nesse projeto, o projeto de dois artigos, é dizer que a educação é essencial. Mas com qual objetivo que tem essa essencialidade? É porque há uma pressão muito grande do setor empresarial, do setor privado da educação brasileira para que reabram as escolas, para poder aumentar o potencial de exploração e também o potencial de contaminação da sociedade brasileira. A educação reúne em torno de 55 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós não estamos numa condição ainda pior, porque a educação está de forma remota, na sua grande parte, no setor público e no setor privado. Ao contrário, os deputados e deputadas estarem preocupados em como vão expandir o orçamento da educação, garantir internet para os alunos, estrutura, condições de vida, principalmente para a população mais pobre que precisa da assistência do Estado? Não. Os deputados são preocupados em entender aos interesses do capital, em detrimento da sociedade. Nós sabemos que essencial é um adjetivo e nós consideramos a educação essencial, mas ela é muito mais do que um adjetivo, ela é um substantivo, aquilo que garante a sua universalidade, que garante como um direito da sociedade, como prevista no artigo 205 da Constituição Federal Brasileira que trata do assunto. Por isso nós queremos a educação que garanta uma educação de qualidade, que garanta a ciência e a tecnologia, que garanta a pesquisa, que garanta o desenvolvimento do nosso país. E não uma educação meramente para o interesse do capital continuar a explorar a nossa vida e o nosso trabalho. Mais do que isso, a essencialidade da educação está de mãos dadas com dois outros princípios basilares, o direito à vida e o direito à saúde, que são irmãs cianesas da educação. Por isso eu quero dizer aos deputados e deputadas que nós não aceitaremos, em hipótese alguma, que vocês imponham à educação brasileira esse profundo retrocesso. Porque na prática o que eles querem, além de dar esta assistência imediata ao setor empresarial, eles querem também, com certa maneira, transformar a educação em setor essencial para poder garantir a eles que a educação não poderá realizar greves, questionamentos, mobilizações, porque categorias essenciais têm as suas limitações previstas em lei. Por isso nós estamos muito atentos a esse debate. Nós não aceitaremos, em importância alguma, que a educação seja colocada nesse lugar de desprezo. E nós queremos dialogar. Por isso nós pedimos à deputada Dorinha, do DEM, que possa, na próxima semana, reabrir esse debate, tomar a posição da comissão para que isso não seja feito de forma assodada, de forma covarde contra a sociedade, e que a gente possa estabelecer um diálogo daqueles que têm preocupação legítima com a educação, e não aqueles que querem transformar a educação simplesmente num mercado, num comércio ou num negócio. Por isso a nossa indignação, por isso a nossa posição contrária a esse projeto, por isso o nosso apelo à comissão de educação da Câmara dos Deputados para resgatar essa discussão e colocá-la de forma pública, e nós, da CONTEER, estamos aqui de prontidão para fazer o debate, posicionar a nossa entidade e posicionar a sociedade contra mais um atropelo da educação brasileira. Nós não podemos permitir, em importância alguma, que isso ocorra. Nós estamos vigilantes, estamos na luta, estamos aqui pedindo para que a Câmara dos Deputados abra o diálogo com a sociedade brasileira. Um grande abraço a todos e vamos à luta!